Só que você acordou todo mundo, c******o! Você acordou todo mundo! E ninguém dormiu mais! Eu fui sovar meu dente, me trocar e arrumar minha cama! Arrumando cama, tirando estrado, acordando todo mundo! Ué, você quer acordar até o horário do porquinho? Eu tenho que acordar na hora do galo aqui! Acorda na hora que você quiser! Aqui eu sou obrigada a acordar na hora do galo! Eu não sou obrigada a acordar antes! Eu sou obrigada a um contrato! Não sou obrigada a c******o que você coloca! Tô pensando que você é o quê, garota? Você tá pensando que você é o quê? E você? A casa é sua? E a casa é sua pra você acordar? Não, eu não vou botar no regra nenhuma! Quem tá colocando regra aqui é você! Quem tá colocando regra aqui é você! Não tô colocando regra, não! Tá, sim! Tá falando que você acordou! Ele acordou todo mundo! Não é pro... quando eu falei... Você fala influenciada, porque você não é assim! Eu te conheço! Não, mas eu... Eu te conheço, Angela! Ela não dormiu mais depois que você acordou, garota! Entendeu? Você é ousada! Eu te mando a recado! Não tá mandando recado nem! Eu tô falando na tua cara! Ela não dormiu mais depois que você acordou, garota! Tô fazendo barulho! E depois pra quê? Pra deporceitar? Tá gravado! Tá gravado! Tá gravado! Tá gravado! Pegou tudo, se arrumou! Não esquece de estar sendo gravado! Não foi ela que reclamou que eu conheço ela! Eu mandei você falar alguma coisa, Angela! Fala aí na cara dela! Não foi, Nicole! Fica tranquila! Ela tá se metendo aqui! Por que esse assunto é eu e você? Sabe por quê? Porque eu fiquei com pena de você! Comigo não! Você pode fazer o que você quiser com todo mundo aí! Mas você falou que você tava incomodada? Comigo você não faz, não! Tá, tu fica bem na sua! Fala com a minha mão! 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 Não perco meu tempo com o meu... Não perco meu tempo! Abra o que você quiser! Fala o que você quiser! Fala o que você quiser! Fala a minha também se eu quiser! Só que eu não preciso abrir que o Rio de Janeiro inteiro já sabe! Olha só! Eu quando falei com você...